Jovens que perderam os bebês quíntuplos que esperavam não estão mais juntos. Minha vida não está bem. Goiás News Notícias Sem mais delongas Vamos para a notícia. A influenciadora Sara Silva, conhecida por ficar grávida de quíntuplos, anunciou nesta quarta-feira, 20, que encerrou seu relacionamento com o pai das crianças, Renan Smith. Nas redes sociais, ela compartilhou a notícia de que os dois não estão mais juntos. Menos de um mês após comunicar a interrupção repentina da gravidez dos quíntuplos, a jovem de 18 anos revelou que ela e Renan terminaram o namoro, seguindo caminhos separados em suas vidas. Minha vida não está bem, disse a jovem. Segundo ela, as pessoas não deveriam se basear naquilo que vem nas redes sociais. Sara negou gravidez por interesse. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, Online nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Ela refuta a alegação de ter engravidado por interesse, explicando que conhece Renan há um ano e quatro meses. A firma que se Deus lhe deu cinco filhos, foi pela vontade divina, não um plano pessoal. Sara destaca que tudo o que está ocorrendo é uma permissão de Deus. Enfrentando ataques nas redes sociais, Sara Silva fez um apelo por respeito e esclareceu que não houve traição de ambas as partes, afirmando que a decisão de encerrar o relacionamento foi tomada. Por que o casal não estava mais bem? Após o desabafo, a influenciadora teve que buscar atendimento médico, mas mesmo assim demonstrou preocupação com a situação nas redes sociais, pois percebeu que muitas pessoas optaram por atacar o. Rapaz. Influenciadora pediu para não atacar em seu ex. Segundo Sara, algumas pessoas foram atrás de Renan, ameaçando-o e descobrindo seu número. Ela pediu para deixarem o jovem em paz. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado. Por assistir. Sara disse que Renan não tem culpa do que está acontecendo. Toda essa situação se desenrola devido à saudade que ela sente das crianças.